Oi pessoal, eu sou o Thiago Grullo e estou muito feliz porque nessa noite eu tive o privilégio de ministrar aqui na DAE num momento maravilhoso onde nós unimos os nossos corações por uma causa nobre. Junto com o pastor Rodrigo Soeiro e outras pessoas que têm ajudado, nós estamos trabalhando para a construção de um pronto de socorro na aldeia em Miranda, em Mato Grosso. E você pode fazer parte disso. E como? Essas segundas-feiras nós estamos nos reunindo aqui para cantar, para celebrar, para ouvir uma palavra e para num momento específico darmos uma oferta especial que será traduzida, será transformada em vidas sendo abençoadas nesse pronto de socorro. Convido você a ficar atento, a fazer parte disso, assim eu vou ver, porque a glória de Deus será vista. Lembre-se disso, que a nossa luz possa brilhar para que vejam as nossas boas obras e glorifiquem o nosso Pai que está no céu. Vem junto, é top, é bênção.